A CIDADE NO BRASIL Chamá-los pelo nome, é o nome atribuído a Stock, o químico que assim usava. Usava o quê? Usava dizer a carga do elemento que acompanha o oxigênio. Pelo que acabamos de ver, o oxigênio tem uma eletronegatividade muito grande. A maior, podemos dizer, eliminando o caso especialíssimo do flúor. Como ele tem a eletronegatividade maior e tem 6 na última camada, ele puxa 2. Então podemos realmente considerar o oxigênio como tendo uma carga fixa, menos 2. Na verdade, já nas aulas seguintes, você verá uma categoria especial, o chamado peróxido, onde ao invés de 2, ele vai ter carga 1, mas deixa para a aula certa. Hoje, meu amigo, o oxigênio, ele é o menos 2 sempre. Ele puxa 2 elétrons. A partir desta informação correta, nós vamos então poder determinar a carga do acompanhante. Porque já que ele é um composto binário, quem é o acompanhante? O acompanhante, meu amigo, pode ser metal, alcalino, lítio, sódio, potássio, etc. Pode ser metal, alcalino, terroso. Benílio, magnésio, cálcio, bairro, estroncio, rádio. Pode ser também um elemento lá da direita na tabela, que se chama de alcalcogênio. Oxigênio, enxofre, serênio, telúrio e polônio. Pode ser da última fila antes dos gases nobres. Fluor, cloro, bromo, iodo e astato. Bem, e pode ser a turma dos metais de transição. Os metais de transição, como vimos na tabela periódica, eles estão no centro da tabela. E qual é a grande característica dos metais de transição? Terem a capacidade de ter mais de uma carga. Nox é o número da oxidação que ele passa a ter. A carga do elemento é que vai ser o objeto da nomenclatura de estoque. Se o oxigênio tem carga menos 2, este ferro e este ferro naturalmente apresentam cargas diferentes. Porque exigem quantidade diferente de oxigênio. Partindo da ideia de que a molécula é neutra, fazemos um joguinho bem simples. Se o oxigênio é menos 2, qual é a carga do sódio? Estamos carecas de saber que o sódio alcalênio tem carga 1. Realmente, 2 de carga 1 com 1 de carga menos 2. Se o oxigênio é menos 2, este ferro, terá que ter carga quanto? Terá que ter carga 2. Pelas aulas que nós vimos, na última camada, o elemento ferro tem 2 elétrons. Entrega com facilidade. Mas o ferro tem aquela estrutura interessante. Ele tem D6 e S2. Entregar esses dois é óbvio. Ele fica mais 2. Mas como ele tem 6 no subnível D, aquele subnível que tem 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então, o que tem o ferro de especial? É que ele tem 1 em cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 vem para cá. Este sexto elétron está de forma desconfortável. O sindicato vai reclamar. Por que só tu, orbital da esquerda, que tem 2? Então, este elétron, rapidinho, se manda. É o terceiro elétron que o ferro tem capacidade de doar. E olha que ele doa bem. Ele doa bem. Ele vai ter carga, então, mais 3. A tal ponto que ser 3, doar esses dois e mais esse que está desconfortável, é a carga mais estável que o ferro tem. Então, o ferro tem capacidade de doar 2 e tem capacidade de doar 3. Como é que eu descobri? Precisei pensar nisso? Não. Eu faço a conta. Se o oxigênio tem carga menos 2, 2 serão menos 6. Para a molécula ser neutra, eu tenho que ter mais 6, divididos entre 2. Então, cada um vai ter que ter 3. Muito bem. Então, o professor Stock, tu tens a palavra. Como é que tu vai chamar? Tu vai chamar óxido de. Tu vai chamar óxido de. Tu vai chamar óxido de. O óxido de que? Do elemento que compõe a fórmula com o oxigênio. Tirando o oxigênio que já citamos, vamos então dizer óxido de que? De sódio. Óxido de que? De ferro. Óxido de que? De ferro. Muito bem. Quanto a carga? O sódio tem carga quanto? Tem carga 1. Aliás, a carga escreve-se em alcanismos romanos. Meu querido, calma aí. Precisa dizer que o sódio tem carga 1? Ele que é um alcalino. Ele não tem essa coisa de doar 2, doar 3. Ele é fiel. Ele dá um elétron só. Então, quando se trata de metal alcalino, alcalino terroso, nem é necessário dizer que a carga dele é tal, porque é óbvia, todos nós sabemos. Agora, quando se trata de um metal de transição, eu sou obrigado, de acordo com o estoque, de estabelecer de quem que eu estou falando. Eu estou falando do óxido de ferro, cujo nox é 2, ou cuja carga é 2. Estou falando do óxido de ferro, cujo nox é 3. Perfeito. A nomenclatura de estoque, portanto, é muito válida, porque identifica os elementos que têm possibilidades diferentes de carga. Pasmem, o enxofre, que é da turma do oxigênio. O oxigênio que nos interessa é um calcogênio. Ele está no topo do grupo 16. Oxigênio, enxofre, pois o seu irmão, enxofre, também faz ligação com o oxigênio e faz ligação de forma diferente. Então, como é que eu chamaria o SO2 e o SO3 na nomenclatura de estoque? Eu chamaria o oxigênio, claro, não vai mudar de carga, ele tem carga 2. O oxigênio terá carga fixa 2, repetindo para encerrar, porque ele é um elemento de maior eletronegatividade, excluindo o flúor. Se ele tem 6 na última camada, ele se estabiliza com 2, recebe 2 elétrons. Então, frase que nós repetimos sempre. O oxigênio tem carga fixa, menos 2. Na verdade, pode ser menos 1, que nós vamos estudar nos peróxidos. Se o oxigênio tem carga menos 2, qual é a carga desse enxofre? Ora, se o oxigênio é 2, 3 oxigênios dará 6. No total, este enxofre vai ter que aguentar carga 6. Ele vai ter que ser 6 vezes positivo, para dar conta de 3, que são 2 negativos cada um. E aqui, se um oxigênio tem carga 2, 2 serão 4. Então, este enxofre terá que aguentar a carga 4, para dar conta de 2, que tem carga menos 2. Então, este será, pela nomenclatura de estoque, que quer a carga do elemento. Será óxido de enxofre 4, e este será óxido de enxofre 6. Beleza? Mas calma, tem muito sofrimento aí, não tem? Não tem que calcular. Meu amigo, descomplica. Vem aqui, que nós temos uma nomenclatura mais coloquial, mais usual. Vem aqui, pessoal. Vem aqui, pessoal. Vem aqui, pessoal.